Tudo bom, pessoal? Vou falar quais são os critérios e quais são as profissões e quais são as formas de contratação que mais são aprovadas de vistos EB2, que é esse vídeo que eu vou fazer agora, depois nós vamos fazer do EB3, depois nós vamos fazer de negócios para E2, L1 e assim por diante. Então são vídeos mais curtos, não serão vídeos muito longos, onde a gente vai direto ao objetivo do vídeo. Sugiro para vocês que quem não assistiu o nosso vídeo dizendo, onde eu falo para vocês que o EB2 não é um visto, explicando especificamente o que significa o EB2, assista, vou pedir para o pessoal da edição deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, para vocês assistirem depois e se interarem um pouco mais. Então eu não vou trazer esse tipo de informação, tá? Vamos lá. Profissões que mais são aprovadas em visto EB2. Nós fizemos aqui nos últimos dois anos todos os processos que nós fizemos, pegamos as profissões que mais são aprovadas e a gente vai trazer aqui para vocês as cinco áreas de maior aprovação. Quer dizer que as outras são negadas? Não, claro que não. Talvez porque a gente não tenha mais clientes para ter como referência nessas outras profissões, mas essas cinco aqui realmente elas são disparadas na frente, tá? Vamos lá. Primeiro, é importante lembrar que o currículo da pessoa, do aplicante, de quem está sendo candidato à aplicação de um processo de EB2, ele é importante, ele é fundamental, mas para cumprimento dos requisitos da INA, da Immigration and Nationality Act, que é a legislação que regulamenta os EBs, todos os EBs, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Os Employment Based Visas, ou seja, são vistos que necessariamente devem trazer agregação de geração de emprego ou contratação da pessoa, ou é oferta de emprego, ou essa pessoa deve gerar, pela exceção da Danazar, ela deve gerar empregos e atender aos requisitos de interesse nacional, certo? Então, é importante a gente dizer isso. E esse processo, ele é dividido em duas fases aí, entre aspas, mas ele é um processo bifásico. Primeiro, a análise dos requisitos objetivos da INA, e depois a análise dos requisitos subjetivos da Danazar. Então, é importante as pessoas entenderem que o processo do NIW, EB2-NIW, ele se divide em duas fases, análise objetiva e análise subjetiva, certo? Então, vamos lá. Entendido isso, o cumprimento dos requisitos do currículum da pessoa é apenas um ponto. Você precisa entender também que há uma segunda análise de outros requisitos, que são os subjetivos do interesse nacional, já trazidos e regulamentados pela Danazar. Então, vamos lá. Número um lá, dos processos nossos que são aprovados. Áreas de pesquisas. Então, a gente tem aí uma série de aprovações dentro de área de pesquisa. Por quê? O profissional que já atendeu aos requisitos formais do EB2, se enquadra na Danazar dentro da área de pesquisa. Então, nós temos aí médicos, psicólogos, professores, advogados, na mais variada gama de profissões, porém voltados com business plan ou personal plans para a área de pesquisa. Desenvolvimento de novas tecnologias, de novas teses. É muito ampla essa área, mas muitos. Eu diria para vocês que a grande maioria, eu acho que nós tivemos um único visto negado de centenas que protocolamos nos últimos dois anos dentro de área de pesquisa que foi negada. Apenas um, tá? Os outros todos foram aprovados. É muito bem visto pela Danazar, pela imigração, através dos critérios subjetivos da Danazar, que esses vistos são muito bem aceitos. Segundo, transferência de conhecimentos. Professores, tá? Pessoas que vêm fazer mestrado e doutorado, pessoas que vêm dar palestra, pessoas que vêm trazer ensinamentos através de novas tecnologias. Nós tivemos um engenheiro que veio pela Petrobras, ele veio transferido para a Penzoio. Ele chegou aqui trazendo uma tecnologia de uma nova liga de borracha que fazia a vedação dos canos onde passavam, dos dutos onde passavam gás ou petróleo. Então eram duas ligas diferentes, uma para gás, uma para petróleo. Ele fez esse desenvolvimento e ele veio para os Estados Unidos fazer o treinamento das pessoas e acabou aplicando pelo Green Card dele, baseado nessa área de desenvolvimento e nessa área de transferência de conhecimento. muito bem visto também pela Danasar. Sugiro que vocês que são profissionais e queiram efetivamente lecionar nos Estados Unidos, treinar pessoas, qualificar pessoas, olhem com carinho para esse lado, que com certeza é muito bacana, certo? Terceiro, e obviamente não poderia deixar de estar aqui, a área de tecnologia. Business plans para a área de tecnologias são muito bem vistos. principalmente profissionais de TI, profissionais de indústrias que criaram algum tipo de tecnologia ou desenvolvem algum tipo de tecnologia, algum tipo de equipamento novo, é muito bem visto e nós não tivemos nenhum processo negado dentro da área de tecnologia quando o business plan foi a transferência dessa tecnologia, quando foi a trazer para os Estados Unidos a produção de uma tecnologia diferente que já era produzida em outro país. Quarto, serviços, área de serviços. Nós temos uma gama gigantesca de pessoas dentro da área de serviços, das mais variadas possíveis. É um mercado onde a economia americana tem voltado muito para isso. Na verdade, a economia mundial tem voltado muito para a área de serviços. Nós tivemos aí um grande período onde você tinha produtos que reinavam livremente na economia. Hoje nós temos aí uma grande abertura para a área de serviços, prestadores de serviços, ou seja, personal plans para pessoas que vão trabalhar dentro da área consultiva, principalmente na área consultiva internacional, principalmente voltado para o quinto que é logística e transportes. Então, o quinto item aqui com maior número de aprovação é logística e transportes. Nós temos muitos clientes que são donos de transportadoras no Brasil, que são pessoas que trabalham com estratégia de logística, que fazem consultoria em logística e essas pessoas têm conseguido um resultado super positivo, muito bacana, e um volume gigante de pessoas. Nós temos aqui dois clientes nossos, um português e um espanhol. Eles são sócios de uma mesma empresa na Europa que faz transporte de diversos tipos de cargas e eles montaram um business desse aqui nos Estados Unidos e cada um aplicou o seu visto EB2 e os dois tiveram os vistos aprovados baseados nessa expertise que eles tiveram lá. E vão trazer aqui, cada um comprou dois caminhões de início e obviamente eles pretendem crescer muito mais. Mas é uma área que com certeza tem tido um grande número de aprovações por causa justamente do interesse nacional nessa área de desenvolvimento, logística e transporte. Certo? Bom, espero que tenha servido para vocês aí. Vídeo curtinho, super rápido, não vou me alongar nele. Deixa aqui no comentário desse vídeo a sua opinião sobre isso, qual a sua área. Deixa aqui a sua pergunta, a gente vai tentar responder nos próximos vídeos quando a gente falar sobre esse assunto novamente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.